O ministro da Fazenda disse hoje que é preciso ter cuidado com mudanças no fundo de garantia. O ministro participou de um encontro com empresários em São Paulo. Segundo o ministro, o FGTS é um fundo concentrado que tem pessoas com contas muito grandes e outras com contas menores. Levi afirmou que uma mudança na remuneração pode comprometer a manutenção do fundo ou obrigar o governo a socorrer o FGTS. Segundo ele, o mais importante é que o trabalhador tenha a garantia de que o dinheiro estará lá quando for sacar. A declaração foi ao comentar a proposta de aumento da correção do FGTS que aguarda a votação na Câmara dos Deputados. O projeto equipara o rendimento do fundo, que hoje é de 3% ao ano, mais a TR, taxa referencial ao da poupança, que é de 6,17% ao ano, mais TR. O ministro lembrou ainda que o FGTS é usado para financiamento de obras de infraestrutura nas cidades, principalmente de saneamento básico. E também é utilizado pelos trabalhadores para quitar financiamentos da casa própria. Segundo Levi, um aumento do rendimento pode elevar as prestações dos financiamentos imobiliários. Não sei se agora é o momento ideal de você aumentar a prestação da casa própria ou criar um desequilíbrio dentro de um fundo, que amanhã pode significar ou incerteza para o trabalhador recuperar o dinheiro que ele poupou durante o tempo que ele estava trabalhando, ou forçar o governo a ter que salvar o fundo, que nem ele já teve que salvar em outras circunstâncias.